Música Alô pessoal, aqui é novamente do grupo do blog Carabinas de Pressão e hoje nós vamos falar dessa lanterna aqui a Kree, lanterna mini LED, Kree Policy, tática ela tem uma referência aqui, PROW0197 então, é uma made in China, só que bastante forte como ela é carregada a bateria via USB ela é bem mais forte do que as convencionais de pilha tá bom? o alcance dela é bem interessante ela tem a regulagem de foco e aqui do lado tem o strobo e aqui acende também, isso aqui ilumina bastante vamos fazer o teste no escuro, tá? a intenção é usar aqui no lugar dessa eu estava testando uma ultravioleta, tá certo? então, essa daqui é noturna, ultravioleta tem várias utilidades, quem quiser conhecer ela tem um vídeo chamado Lanterna Ultravioleta, tá bom? também ela tem a função forte, fraco e strobo e tem a regulagem de foco, certo? então, nós vamos testar agora a Kree que é a luz branca vamos ver como é que ela se sai, a distância e esse recurso aqui é bem interessante o que é que ela vem? vem numa caixinha verde, tá? vem com uma alça e o USB, tá bom? é uma USB convencional tá certo? semelhante a mini USB mini USB celular para USB convencional é... ela nesse molde de luneta ela fica folgada, tá? ela encaixaria com perfeição se fosse colocado aqui nessa área frontal porém no meu caso vai atrapalhar não tem espaço então, o que é que eu vou fazer? ela vem com o apochoado certo? com dois acolchoados que eu vou utilizar justamente para dar diferença aqui no molde tá? eu vou dar a diferença com o acolchoado e ela vai encaixar aqui perfeitamente então, vamos adiantar aí para ver como é que vai ficar aqui estamos de volta com ela aqui já instalada pronta para uso e aqui embaixo vai ficar muito legal vamos agora outdoor a o estou então vchau tchau 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 Esse recurso ilumina uma área limitada que pode ser bem útil em várias situações. Você carrega a lanterna com qualquer cabo de celular micro usb. E aí E aí E aí E aí E aí